Bruno Matias da Silva tem 18 anos e foi preso em flagrante com craque Os policiais do 9º Batalhão da PM passavam pelo bairro São Joaquim, na zona norte de Teresina quando perceberam que o Bruno estava com craque e também com dinheiro Bruno foi preso em flagrante, confessou para a polícia que estava vendendo o entorpecente e foi trazido aqui para a central de flagrantes no centro de Teresina Ele inclusive já tem passagens pelo SEIP quando era adolescente infrator Algemado, Bruno preferiu ficar em silêncio Somente se lamentou e disse que a droga era dele Ele assumiu que a droga era dele? Exatamente, a droga dele Mas ele disse que estava comercializando? Ele falou que era exatamente para vender mesmo Na abordagem normal encontramos essa quantidade de craque, supostamente craque, no bolso do mesmo Os policiais militares também encontraram dinheiro Como Bruno confirmou que iria vender os papelotes de craque, ele pode ter uma pena ainda maior Segundo o que ele informou O procedimento foi trazê-lo aqui para a central de flagrantes? É, o nosso procedimento é esse, encontrar e trazer para a central de flagrantes O nosso procedimento é esse, encontrar e trazer para a central de flagrantes